Vou compartilhar os likes. Está aparecendo aí para vocês, gente? Está sim. Está sim. Se eu botar ele naquela telinha maior, vamos ver se a gente consegue. Hoje está com uma configuração diferente. Aparece? Para mim está a tela normal. Está aparecendo o seu computador? Está aparecendo igual o seu computador. Eu vou passar um slide para vocês verem, tá? Passou não? Não. Então a gente tem que deixar... Agora passou. É, mas é porque agora eu voltei, né? Para cá. Eu acho que se deixar ele em tela grande, ele não passa aí para vocês. Tá bom. Então vamos embora. Dando continuidade, então, na última aula que a gente teve, né? Na última aula remota, antes da atividade de semana passada. A gente está falando da nutrição na primeira infância, né? Na última aula, basicamente, eu foquei naquela alimentação, né? Do bebê até o sexto mês de vida, que seria aquele bebê somente, né? Como a nutrição baseada em bebida láctea, né? Basicamente. Então, seja por amamentação, né? Humana, né? Por amamentação materna. Ou seja, por utilização de fórmula infantil. Eu já mostrei para vocês, né? Na última aula, as principais necessidades de oferta, né? Nutricionais para essa primeira infância, né? Que seria até os dois anos de idade. Só que na aula de hoje, eu vou enfatizar melhor como que é feita a introdução alimentar, né? A introdução do alimento complementar, que se inicia a partir do sexto mês. Por que que, às vezes, a gente utiliza essa nomenclatura de alimento complementar? Porque, como a gente introduz, né? A partir dos quatro ou seis, né? De quatro a seis primeiros meses do bebê. Na verdade, esse bebê ainda tem como fonte-prima o leite, né? O leite materno ou a fórmula infantil. Então, a gente entende como uma introdução complementar. Porque a oferta que a gente vai trazer nessa alimentação, ainda não é algo que será a principal alimentação desse bebê. Ainda não será a oferta que trará a principal carga energética e a principal carga de nutrientes. Porque, como todo início, né? E como toda fase transitória, a gente ainda precisa, meio que, testar como que vai ser esse organismo, né? Como que ele vai receber esses primeiros nutrientes, né? Em forma de alimentos sólidos que a gente vai começar a ofertar ali entre os quatro, quatro a seis primeiros meses. Dependendo se essa criança recebeu fórmula ou se ela foi amamentada por leite materno exclusivamente. Se a criança recebe uma amamentação materna exclusiva até o sexto mês, essa introdução só vai acontecer efetivamente a partir do sexto mês. Agora, uma criança que teve a introdução de fórmula antes do sexto mês, seja no segundo, no terceiro ou no quarto mês, e ela não tem mais uma amamentação materna exclusiva, aí essa criança vai começar, né? Vai ter esse estímulo de introdução alimentar mais cedo. Ali, a partir do quarto mês, né? Do quarto, quinto mês. A gente já inicia essa introdução. Por quê? Porque como essa criança não tem a oferta do padrão ouro, né? Que é o leite materno, que consegue ter a fluência necessária para manter os nutrientes oportunos para cada, né? Periodozinho fisiológico que essa criança está vivendo. Como ele não tem mais essa fonte, a fonte é advinda de uma fórmula, né? Algo que foi desenvolvido para chegar perto do leite materno, mas não conseguiu chegar exatamente a essa fluência. Então, essa criança a gente precisa começar a testar a alimentação sólida mais cedo, porque ela é uma criança que a gente precisa alcançar a oferta, né? Alimentar, né? Através dos alimentos sólidos, mais rápido do que a outra criança que a gente vai iniciar a partir do sexto mês, que ainda tem o leite materno por única fonte alimentar, né? Por fonte alimentar exclusiva. Ok? Então, hoje, na aula de hoje, eu vou tentar traçar para vocês quais são os pontos importantes, né? Que a gente tem que ressaltar quando a gente está fazendo essa transição, né? Essa introdução alimentar de oferta de nutrientes. A gente já sabe, né? O que a gente tem que buscar, que a gente já viu na última aula. Então, hoje eu vou focar basicamente em como a gente deve fazer essa introdução, de que forma ela deve proceder, né? E qual resultado a gente deve chegar ao final desse processo aí, dessa primeira infância, nesse início aí de introdução. E aí, na próxima aula, a gente entra na alimentação, né? Na nutrição infantil geral, aí já saindo da primeira infância. Tá bom? Então, a gente sabe que ao nascer o bebezinho lá, ele vai ter todo o aparato necessário para fazer sucção, né? Porque naturalmente, biologicamente, fisiologicamente, ele está desenhado para fazer o processo de sucção, para garantir, né? A alimentação pertinente para essa fase que é o leite, né? Então, ele tem toda essa coordenação já preparada para fazer esse processo de sucção, né? De respiração, obviamente, que ele aprende logo após o nascimento, e de deglutição. Isso tudo, então, é um equipamento, né? Um mecanismo que está pré-determinado e já é pré-existente para mamar, né? Ou seja, para ingerir líquidos, basicamente. Então, esses bebês não estão ainda prontos, né? Eles ainda não conseguem receber nenhum alimento que apresente uma consistência mais sólida, né? Mais espessa, mais grossa que seja, porque ele vem já pré-determinado, né? Pré-existente todo esse funcionamento, esse equipamento preparado para sorver somente líquidos, né? Através do processo de sucção. E, em consonância com isso, eu também estou falando de um bebê que ainda tem uma imaturidade digestória muito grande, né? Que, na verdade, só vai ter mesmo o total crescimento e a total atividade digestiva acontecendo aí nesse primeiro ano de vida dele, né? Aí, na fase extrauterina, que isso vai começar a acontecer. E, obviamente, através dos estímulos alimentares que ele recebe. Então, eu estou falando de um bebê que tem uma imaturidade digestiva como um todo, tanto estomacal como intestinal e como de todos os componentes presentes no processo digestivo e que ainda não está apto para receber qualquer tipo de nutriente, porque ele ainda não vai ter esses mecanismos formados, né? Para garantir essa quebra, para garantir essa absorção e essa utilização correta de nutrientes, né? De macronutrientes que precisem, que demandem mais trabalho do processo digestivo. Então, eu estou falando de uma criança, né? Totalmente inocua ali, né? Que acabou de nascer e que precisa ser desenvolvida. E que, nesses primeiros meses, precisa que isso seja lento, seja gradual. E essa nutrição vai ser feita através do mecanismo ao qual ele nasceu já determinado a fazer esse processo alimentar, que é através da amamentação. E aí, ao longo desse primeiro ano de vida, ele vai começar a desenvolver, né? Desenvolver características, principalmente neurológicas, né? Musculares e motoras, que vão formando, né? Que vão fortalecendo, que vão desenvolvendo todo esse organismo humano ali daquele bebezinho e que vai deixando o apto a começar a ter outros tipos, né? A receber outros tipos de alimentação, porque esse processo de desenvolvimento que ele vem sofrendo garante que ele consiga começar a fazer outros tipos de alimentação, né? Com a introdução de alimentos mais sólidos, alimentos com cargas de nutrientes diferentes, né? Com nutrientes maiores, que vão começar a estimular esse processo digestivo dele. Então, ele começa a desenvolver todo esse controle de cabeça, né? A habilidade de conseguir sentar, né? De se manter ereto, de tronco ereto. Começa a habilidade de conseguir agarrar objetos, né? Inicialmente pela prensa palmar, depois pela prensão de pinça. A sucção madura, ela desenvolve, né? Aquela sucção madura é aquela daquele bebezinho que já passou daqueles quatro primeiros meses. E aí, por ele formar essa sucção, né? Amadurecer essa sucção, ele começa a desenvolver as habilidades mastigatórias, né? Consegue começar a mexer a mandíbula no sentido de gerar um processo de mastigação. E já no segundo ano de vida, a gente já tem um aperfeiçoamento total de todo esse desenvolvimento que leva a criança até a chegar à individualidade alimentar, né? De conseguir se alimentar sozinha, sem a ajuda de outros, né? Então, a gente fala aí de um desenvolvimento que acontece em dois anos, né? Um desenvolvimento extremamente grande, né? Que nós estamos falando de término, de constituição de muitos organismos, de muitos tecidos desse organismo. E de um desenvolvimento neurológico, motor, muscular absurdo, né? Porque sai ali de um bebezinho, né? Que ficava ali deitadinho e nem se mexia para um indivíduo que começa a se movimentar, que consegue andar e que consegue desenvolver habilidades e mecanismos que o tornam independente a ponto de fazer as suas rotinas, as suas tarefas sozinhas. A partir dos dois anos, normalmente, né? É o marco onde as crianças já começam a conseguir utilizar os talheres, né? A colher, eles começam a conseguir fazer o movimento rotacional de punho. Então, consegue fazer elevação de cotovelo e levar esse alimento até a boca. Então, a gente tem o que seria, assim, o ápice do desenvolvimento orgânico que demonstra que esse organismo ali está totalmente pronto para o recebimento de uma nutrição integral, né? De uma alimentação completa. Então, como eu já havia pontuado no início, entre os quatro e seis meses, mais ou menos, é quando essa sucção amadurece totalmente, né? Vira o que a gente chama de sucção madura, ela já está totalmente desenvolvida. E com isso, eu começo a ter estímulos de movimentos mastigatórios, né? De movimentos mandibulares que geram um processo de mastigação. Nesse momento, então, é o momento da introdução dos meus alimentos mais pastosos, né? Dos meus alimentos com uma consistência mais espessa, né? Mais próximo do sólido. Por que que é importante a gente entender os marcos de desenvolvimento? Porque, na verdade, são os marcos de desenvolvimento é que vão sinalizar para a gente a hora certa de estimular, né? De ir à frente do processo alimentar. Tem alguém querendo entrar. Boa noite, Ponyely. Tá aparecendo o slide aí para vocês, gente? Tá. Então, tá bom. Os marcos de desenvolvimento, então, vão ser importantes porque eles que sinalizam que essa criança está apta a começar a receber o alimento, né? E aí, evoluir de alimento ao longo desse desenvolvimento aí. E aí, para a gente, o desenvolvimento motor, né? Tanto de processo de mastigação, como de manipulação de membros, vão ser importantes para sinalizar para a gente que essa criança já está com uma musculatura involuntária, pronta para receber, né? Ou para passar para uma próxima fase, né? Uma próxima introdução de novos alimentos, tá? A gente tem, assim, as idades, né? Meio que pré-determinadas. Mas é importante que a gente sempre acompanhe também os marcos de desenvolvimento. Porque cada criança é uma, né? Nós temos individualidades aí nesse desenvolvimento dessas crianças. Então, é importante que a gente avalie que mesmo se essa criança estiver na idade aonde a gente entende que seria a idade correta para a gente introduzir uma alimentação, mas se ela está apresentando esses marcos para que a gente não tenha muitas intercorrências nesse processo de introdução. Então, intercorrências essas que podem ser engasgo, né? Com frequência, transtornos intestinais, né? Geração de cólicas, transtornos relacionados à evacuação, né? Tanto constipação como diarreia. Então, crianças que às vezes não alcançaram os marcos de desenvolvimento, mesmo tendo a idade, às vezes podem não estar tão prontas assim a receber o alimento, né? Receber alimentos mais sólidos ou mais espessos, tá ok? E aí, conforme então essa maturidade vai acontecendo, né? Vai progredindo, ela vai ficando mais refinada, né? A gente começa a ter habilidade rotatória, de mastigação, né? Então, tudo isso vai indicando que essa criança está pronta para receber esses alimentos com a consistência mais espessa. Durante o último trimestre lá, já pertinho de fazer um ano, essas crianças já conseguem, por exemplo, levar o lábio até a borda do copo. Então, elas já são capazes de beber com alguém segurando. Então, tudo isso, né? Mostra um marco motor, né? Onde ela já começa a manipular os próprios lábios, né? Ela já consegue dosar essa virada, né? Essa bebida de água sem ter um volume exacerbado entrando aí na cavidade oral. Então, esses pequenos detalhes marcam esse desenvolvimento, né? Motor, principalmente relacionado ao processo digestivo. E que vão ser importantes de ser avaliados para que a gente saiba quais os passos que a gente pode ir tomando na introdução dos alimentos para essas crianças, tá? E já lá durante o segundo ano, como eu já havia falado, normalmente essa criança já é capaz de se alimentar por conta própria. Claro que não é uma alimentação, né? Limpinha, né? Totalmente preservada, fina e refinada. Não, ainda vai ser uma alimentação que a criança vai se sujar. Ela ainda não vai ter um controle totalmente definido, né? Mas ela já consegue ter esse controle de se alimentar por conta própria sem a ajuda de outra pessoa. E aí isso vai se refinando ao longo desses dois anos de vida. Até o terceiro ano, essa criança já consegue ter uma alimentação bem refinada bem já definida, sem ter tanta sujeira, sem ter tanto desperdício alimentar, né? Desses alimentos no processo de alimentação. Essa introdução, ela marca, né? Essa saída dessa criança de uma fase aonde a dieta dela era totalmente baseada no aleitamento, né? Seja materna ou seja por fórmula. Então, essa transição, ela precisa ser realmente muito gradual. Ela precisa ser lenta. Ela precisa ser no tempo certo. Por isso, acompanhar, né? Essa taxa de crescimento e esse desenvolvimento das habilidades, né? Dessas crianças. É algo muito importante para que a gente faça uma boa introdução alimentar. Até porque, quando a gente sobrepassa esses marcos, né? Quando essa criança, por exemplo, ainda não está pronta para receber aquilo, né? E a gente fez a introdução, mesmo sem ela estar pronta, isso acaba gerando traumas, né? E são traumas que podem ser carregados, né? Aí, ao longo dessa fase da infância e que podem atrapalhar muito a alimentação dessa criança, né? Ela pode, a alimentação pode se tornar algo negativo para essa criança quando ela não é introduzida da melhor forma, não é introduzida dentro do tempo certo, tá? Esses novos alimentos, né? A gente tem, assim, umas regrinhas de escolha. Não, não estou querendo entrar. Brenda. Boa noite, Brenda. A gente tem algumas regrinhas, né? Porque precisa ser uma introdução muito cuidadosa, porque, na verdade, a gente tem que lembrar de situações muito importantes, né? Que estão intrínsecas ali dentro dessa introdução. Uma delas é que, a partir dessa introdução, eu estou formando os hábitos alimentares dessa criança. Ou seja, eu estou desenvolvendo o paladar dessa criança e eu estou desenvolvendo o gosto ou a versão dessa criança aos sabores, né? Então, essa introdução, ela vai precisar ser muito bem escolhida, muito cautelosa com quais alimentos a gente vai iniciar para que ela seja realmente um sucesso, né? Seja feita de forma realmente boa, tranquila, né? Para que essa criança não só receba a oferta de nutrientes, que é o que a gente está esperando, né? Quando a gente começa a introduzir esses alimentos, mas para que essa criança forme hábitos saudáveis, ou seja, forme hábitos relacionados a paladar, né? Que façam com que essa criança tenha uma alimentação balanceada, né? Que ela aceite o maior número possível de alimentos para que ela consiga ter uma alimentação bem equilibrada, bem balanceada e variada, tá? Então, essa introdução, ela vai precisar ser bem gradual, acompanhando bastante esse desenvolvimento, né? Esses marcos de desenvolvimento dessa criança e com a escolha muito oportuna dos alimentos durante o processo de introdução para que eu tenha o sucesso efetivo dessa introdução, tanto no que diz respeito à oferta de nutrientes, mas principalmente no que diz respeito à formação de hábito alimentar, tá? E aí, a gente tem aqui, então, no próximo slide, um esqueminha, não sei se está dando bem para vocês lerem, né? Porque como eu tenho que botar o slide menor, é um esquema de como que ficaria mais ou menos o dia, né? O roteiro alimentar diário das faixas etárias aí das crianças até os 12 meses, tá? A gente só tem uma correção para fazer que é... Eu só tenho uma correção para fazer que é esse segundo... Isso aí ainda não foi alterado, não sei porquê, mas até ainda dentro da cartilha mesmo do próprio Ministério, a gente ainda encontra essa informação. A gente tem como introdução inicial de frutas aí o suco, né? Porque antigamente a gente tinha essa indicação. Hoje, a gente já sabe que não é a melhor forma de se introduzir as frutas. As frutas não devem ser introduzidas em forma de suco, porque, na verdade, eu acabo estimulando essa criança a gostar do suco e não gostar da fruta, porque a gente sabe que o sabor do suco é totalmente diferente do sabor da fruta. E eu ainda estou fazendo uma concentração, né, de carga glicêmica quando eu estou produzindo um suco. Porque quando eu faço um suco de laranja, por exemplo, eu não uso uma laranja, né? Eu uso quatro laranjas aí para fazer um copo. Então, eu tenho uma concentração de carga glicêmica alta ali. Eu acabo eliminando, muitas das vezes, a fibra, né, que é presente ali naquela fruta e que é importante nesse processo também de desenvolvimento digestivo, né, principalmente no desenvolvimento intestinal. Então, não é a melhor opção a ser utilizada no processo de introdução. Hoje, a nossa indicação é que sim, se inicie com fruta, mas a gente indica a utilização da papa de fruta, né, assim como a gente indica a utilização da papa salgada, a gente utiliza a papa de fruta. Então, inicialmente, a gente sempre vai começar com a papa de fruta. Aí, o que a gente tem feito de indicação hoje? Às vezes, não dá para a gente iniciar com uma papa de fruta, com a fruta integral, porque não é toda fruta que a gente consegue fazer uma papa, né, que a gente consegue amassar e fazer ela virar uma papa. Então, frutas que a gente não tem, não consegue, né, através somente de tração mecânica, fazer com que ela vire uma papa, a gente faz a indicação de fazer o cozimento dessas frutas. Então, inicialmente, a gente vai cozinhar a fruta inteirinha, com a casca, com tudo, para poder a gente amolecer, abrandar a fibra, né, e conseguir amolecer. E aí, pelo efeito mecânico de tração lá do garfo, a gente conseguir amassar e fazer a papa, tá? Outras frutas não têm necessidade. Mamão, banana, a gente consegue fazer uma papa sem a necessidade de cozinhar. Mas eu, particularmente, gosto de iniciar com frutas cozidas. Então, aquelas frutas que a gente não precisa cozinhar, como a banana e mamão, não são as minhas primeiras opções de indicação. Eu... Por esse início precisar ser muito gradual e a gente precisar ir entendendo como que esse organismo está digestivamente, como a gente não tem uma imagem desse organismo por dentro, para entender como é que está o funcionamento intestinal dessa criança. Eu sempre acho melhor a gente não arriscar botando muita carga nesse intestino. Então, por exemplo, fibra é uma coisa que estimula muito o intestino. Então, nem sempre é interessante a gente iniciar uma fruta integral, que vai estar com uma carga de fibra alta, para um intestino que está muito imaturo, que ainda não está apto a receber tanta flora, tantas bactérias ali naquele intestino, que vão gerar muita fermentação e vão trazer muitos transtornos locais, como cólicas, podem gerar transtornos de evacuação, como diarreia, como constipação. Então, eu particularmente gosto de iniciar com frutas cozidas, maçã cozida, pera cozida, e aí depois a gente, quando a gente está bem com essas frutas, a gente começa a introduzir aquelas que a gente não cozinha. Porque aí esse organismo já deu tempo de se preparar, porque a gente começou com fibras mais abrandadas, porque o cozimento tem essa capacidade de fazer um abrandamento da fibra. Ele não elimina, mas ele abranda, tá? E as papas salgadas, mais à frente, né, eu vou dar as regrinhas de como que a gente inicia essas papas salgadas. Inicialmente, a indicação é sempre que a gente comece com as raízes, né, ou tubérculos. É importante que como a gente, além da gente estar fazendo a introdução por estar buscando a oferta nutricional, mas a gente também está buscando, como tão importante quanto a formação do hábito alimentar dessa criança, é importante que essa introdução seja feita de forma a marcar bem o sabor daquele alimento que eu estou utilizando. Então, é interessante que a gente repita, né, ao longo da semana, várias vezes o alimento que a gente começou a introduzir. Então, se eu comecei, por exemplo, com a maçã, né, na papa de fruta, eu vou utilizar a maçã por pelo menos três vezes seguidas nessa semana. Só vou alterar lá no terceiro, no quarto dia, né. Aí, a indicação é que a gente usa, no máximo, duas frutas por semana, né. A mesma coisa com a papa salgada. Quando eu começar com a raiz, eu vou procurar duas raízes e são elas que eu vou iniciar durante a semana. Faço três vezes só uma raiz, depois mais três vezes a outra raiz. Na próxima semana, eu vou introduzir um novo, mas continuo com um antigo pra poder eu ir firmando, né, o paladar dessa criança pra aqueles alimentos que eu estou introduzindo. Gente, tá tudo bem até aqui? Tá todo mundo tão quieto? Tá sim. Tá sim? Tá bom. Então, vamos pra frente. Hã? Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Então, esse aí é o esqueminha, né, que normalmente fica. Uma criança lá de seis a oito meses, normalmente, ela vai ter só, né, a fruta e uma papa salgada por dia só. Lógico que, assim, a criança de seis meses vai iniciar primeiro só com fruta, né. Depois é que a gente já, quando ela estiver chegando no sétimo mês, que a gente vai iniciar a salgada. Até ela completar o oitavo mês, aí a gente já tem, já bem estabelecido, tanto a fruta quanto a papa salgada. Do oitavo ao décimo mês, a gente já tem a introdução de uma nova papa salgada à noite, né. A gente já vai fazendo as escalas de refeição, que são importantíssimas. Criança precisa ter refeições delimitadas, né, com horários, com os intervalos corretos. Por quê? Primeiro que isso é mais fácil, né, para o cérebro, para assimilar. O cérebro entende melhor rotinas, né. Então, a gente tem que estar sempre desenvolvendo rotinas para que ele entenda, né, o que está acontecendo e se manifeste de maneira positiva. Ou seja, compreenda e assimile aquilo que está sendo passado. Tá? E também porque a gente tem que lembrar que a gente está ensinando a essa criança o que que é um processo que vai fazer parte da vida dela, né. A alimentação é um processo que faz parte das nossas vidas. Então, ela está sendo ensinada, né, ela está sendo educada a como se alimentar, a como fazer esse processo alimentar que vai acompanhar ela ao longo da vida. Então, essas rotinas com intervalos ajudam ela a entender, né, a se educar ao que é se alimentar. E isso não é só a nível de entendimento mesmo, né, de compreensão, mas também a nível de programar o processo metabólico dessa criança. Ou seja, ensinar ela ao que é saciedade, né, a entender que horas que ela está saciada, que horas que ela precisa se alimentar. Isso é fundamental e importante. A gente tem visto muito na nossa prática clínica que o erro principal da maioria das famílias, né, das mães, dos pais, não é nem na oferta alimentar que elas dão para as crianças. Existe muito erro nisso aí também. Mas o erro principal e que faz uma espoliação metabólica muito grande é a questão das crianças não terem hora para se alimentar. Qualquer hora é hora, né, de dar uma coisinha para beliscar, de comer uma coisinha. E a criança acaba não tendo um roteiro alimentar do dia e aí ela mesmo, né, o próprio organismo não consegue desenvolver os mecanismos de saciedade. Então, é uma criança que se torna compulsiva ainda na fase da infância, né. Então, provavelmente, ela será um adulto, né, com sobrepeso, um adulto com dificuldade de mecanismos saciatórios. Então, ele vai ter todas as dificuldades, né, de perda de peso e outras coisas. Porque, na verdade, lá na hora de programar, na hora de educar, na hora que ele precisava aprender o que era se alimentar, ele não programou o organismo dele da maneira correta metabolicamente. Então, o próprio organismo dele não sabe o que é saciedade. Então, ele fica, né, sem ter esses horários e a alimentação acaba sendo contínua ao longo do dia, tá. Então, é fundamental que nessa fase a gente roteirize mesmo a alimentação da criança. Que ela tenha horários pré-estabelecidos para que esse organismo, primeiro, para que ela entenda, né, o que é o processo de se alimentar. Mas, fundamentalmente, para o organismo dela também desenvolver os mecanismos metabólicos que ele precisa desenvolver. Que são os mecanismos de sinalizar para ela o momento de fome e sinalizar para ela o momento de saciedade, tá. E lá para os 10 a 12 meses, essa criança já está basicamente bem definida, né, na alimentação dela. Com 12 meses, se é uma criança, né, de um ano que precisa já estar com a rotina alimentar dela bem estabelecida, né. Então, ela já vai ter as duas refeições completas, bem estabelecidas. A partir de um ano e meio, essa criança já pode receber a refeição da casa, né. A gente não precisa mais ter os cuidados de uma alimentação feita somente para ela. Ela já vai começar a poder se alimentar com... Será que eu consegui? Já vai poder se alimentar com a própria comida feita para a família, tá. Aqui é o mesmo esqueminha, só está diferente porque lá era com a amamentação materna e aí aqui é com a amamentação por fórmula, tá. E aí, gente, é óbvio que isso aí é um esqueminha geral, tá. Mas existem várias situações que podem ser modificadas, tá. E que nem sempre a gente vê que são situações muito viáveis de serem utilizadas, tá. Até os 12 meses, a gente entende que sim, essa criança pode continuar, por exemplo, com leite lá antes de dormir, né. Mas a partir de um ano de idade, essa criança, ela já precisa fazer uma refeição noturna que seja capaz de alimentar, né, esse organismo dela para o jejum prolongado noturno, não havendo necessidade mais dessa mamadeira, né, dessa bebida láctea antes de dormir, tá. Porque a gente sabe que essa bebida láctea vai atrapalhar, né, o que foi ingerido na refeição dela. E normalmente é uma rotina que é difícil de ser tirada da criança. E quanto mais a gente postergar, né, quanto mais a gente deixar mais tarde para tirar, mais difícil de ser retirada. Então, a gente indica que uma criança de um ano e meio, né, no máximo, já não tenha mais essa mamada antes de dormir. Que a refeição dela termine lá no jantar, né, na refeição de sal. É óbvio que tem crianças que às vezes dormem mais tarde, a rotina de sono delas é diferente, porque às vezes acompanha a rotina da casa. A gente pode ter uma ceia, né, antes dessa criança dormir, mas a gente tem que tentar tirar o máximo possível essa mamada, né, essa mamadeira dela antes de dormir. Primeiro, porque vai atrapalhar e segundo, porque a gente sabe que a mamadeira, quanto mais tempo ela fica, mais transtornos ela traz para toda a parte fisiológica e digestiva dessa criança, né. Tanto para a cavidade oral, né, modificando a arcada dentária, como para estímulo cariogênico, porque a gente sabe que a mamadeira, ela fica muito em contato próximo com o esmalte dentário e aí aquele açuquinha que tem ali no leite fica muito próximo. Essa criança normalmente mama na hora que ela está dormindo, então não vai ter escovação dentária após, né, essa mamada. E aí, ela fica com aquele açúcar, né, ao longo aí, a noite inteira, sendo fermentado pelas bactérias cariogênicas. Então, normalmente, a gente tem muitos processos cariogênicos acontecendo em crianças lá com 3, 4 anos, quando começam a fazer alteração dentária, porque recebem dentes novos já com cari, por conta dessa, muitas das vezes, por conta dessa extensão dessa mamadeira, né, desse uso dessa mamadeira, principalmente à noite, antes de dormir, tá? Mas no esquema geral, até 12 meses, a gente entende que a gente pode mantê-la à noite, tá? Isso falando de mamadeira, tá, gente? Quando a gente está falando de amamentação materna, é diferente, porque o processo é completamente diferente, a forma de se alimentar é diferente, tá? E aí, a gente vai ter, então, como regrinhas básicas, né, dessa introdução, como que elas devem ser feitas. Como eu já havia comentado lá no quadrinho, a gente sempre inicia com a papa de fruta. Por que que a gente prioriza iniciar com a papa de fruta? Porque o paladar da criança, ele é predominantemente doce, porque o leite materno, normalmente, ele é adocicado, as fórmulas infantis também. Então, normalmente, a gente escolhe iniciar com a papa doce, porque a aceitação dessa criança, né, com a papa de fruta, a aceitação dessa criança vai ser melhor, porque a fruta tem, né, a frutose, então ela já tem um sabor naturalmente doce, tá? E aí, como eu já havia falado inicialmente, a gente faz a indicação do cozimento da fruta para o abrandamento da fibra, para a gente ter uma melhor tolerância digestiva dessa fruta nesse início aí de alimentação, tá? Obviamente, a papa doce, né, a papa de fruta nunca deve ser adoçada, né, que a gente está falando de fazer paladar e a gente precisa lembrar que a criança está inócua, ela não tem paladar, tá, gente? Ela está, como diz o outro, limpinha, sem nenhum tipo de sabor pré-determinado ali no paladar dela, tá? É a conversa que a gente escuta da vizinha, da tia, ah, mas tem que botar açúcar que está tão azedo, a criança não vai gostar, a criança não sabe o que é azedo, o que é doce, o que é salgado, tá? É o momento da gente aproveitar isso para desenvolver o paladar dela, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, a gente deve adoçar. A papa salgada, a gente sempre inicia com tubérculo, com raiz, né, então, batata, batata doce, beterraba, cenoura, e aí a gente usa a mesma regrinha, todas aquelas que são mais adocicadas têm uma aceitação melhor pelas crianças, então, a gente inicia com as mais adocicadas, a beterraba, a cenoura, a batata doce, são aquelas que normalmente a gente vai iniciar, tá? A indicação é fazer o cozimento delas, amassar, né, com garfinho, não deve ser coado, nem passado em peneira, é importante que o amassado seja mesmo desplicente, que ele tenha pedaços, porque isso vai estimular toda, e refinar, né, todo o processo de mastigação dessa criança, tá? Então, é só mesmo amassar com garfinho e ser ofertado para a criança, tá? A regrinha é a seguinte, né, a gente usa no máximo três por semana, a gente fala aí três por semana, porque a semana, né, tem sete dias e normalmente a gente vai usar dois, o terceiro já vai iniciar a próxima semana, tá? É, então a gente vai pegar o alimento, né, escolhi a batata doce, vou iniciar com a batata doce, então eu vou fazer a batata doce três vezes, né, na semana, vai lá, segunda, terça e quarta, eu fiz a batata doce, quando chegar na quinta, eu vou iniciar com a cenoura, vou fazer, né, quinta, sexta, sábado, a cenoura, tá? Então sempre de três em três dias, na próxima semana, eu vou iniciar, né, porque aí no domingo, ainda, né, vai iniciar a próxima semana, eu faço a terceira, então, por exemplo, beterraba, faço domingo, segunda e terça, beterraba, e aí eu volto para uma das que eu fiz na outra semana, então, volto lá para a batata doce, faço os três dias finais da semana com a batata doce, ok? Sempre assim, para poder ela ir, realmente, decorando, né, aquele sabor, aquele paladar, daquele alimento. Ah, em casos de rejeição, pode acontecer, tá? Até porque, é, 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 sabor, paladar, tem relação direta com genética, genética, existem pessoas, né, assim como existem crianças, que vão ter receptores específicos para certos tipos de gosto, tá? Então, por isso que a gente tem pessoas que comem super bem, por exemplo, é, é, verdes escuros, né, como, espinafre, rúcula, aceitam, toleram muito bem, e tem pessoas que acham extremamente amargo e não conseguem, é, consumir aquilo. Isso tem uma influência genética, tem essa relação genética, isso já foi bem estudado e bem elucidado, não se sabe, obviamente, todos, mas alguns já, já são sabidos, e, e isso pode influenciar. Então, logo de cara, a criança pode não gostar de algum dos que a gente está ofertando, mas a gente não pode desistir na primeira tentativa. nós temos até cinco tentativas para fazer com o alimento que foi rejeitado, tá? Então, eu iniciei com uma raiz que a criança não aceitou, né, botou para fora, não quis, se negou a se alimentar. Tudo bem, eu vou esquecer dela, vou introduzir outra, na próxima semana eu volto para ela. É, não gostou ainda, vou esperar duas semanas, vou introduzir novamente. Ou seja, eu tenho cinco tentativas para fazer, sempre passando uma semana a mais para poder tentar novamente introduzir aquele tubérculo, tá? Quando eu tiver já com a papa de fruta, defini, papa salgada definida, ou seja, quando eu já tiver introduzido todos os tubérculos, e quando eu já puder botar o vegetal B, né, a carne e a leguminosa, eu não posso utilizar mais do que três alimentos, né, no máximo três alimentos diferentes, no contexto alimentar, tá? Isso porque, quanto mais eu misturo, mais difícil fica a definição do sabor, tá? Então, eu tenho que tentar o máximo possível que ele entenda cada sabor. Por isso que caiu por terra a indicação das sopas, né, que antigamente a gente escutava muito, os pediatras indicavam muito que a gente fizesse a sopinha, né, a sopa batida, bate tudo, porque, na verdade, isso não desenvolve o paladar dessa criança para os alimentos que estão presentes ali naquela sopa. Então, por isso, é importante que eles sejam introduzidos individualmente, tá? Os vegetais B, como eles não possuem sabor muito característico, eles podem ser introduzidos posteriormente aos tubérculos e junto com os tubérculos, tá? Vegetal B, abobrinha verde, couve-flor, brócolis, tá? A papa salgada também nunca deve ser temperada, né? Então, a gente vai só cozinhar o alimento e amassar e ofertar para a criança, tá? Porque se eu tempero, eu não faço o paladar da criança para aquele alimento, eu vou fazer o paladar da criança para o tempero, tá? Então, inicialmente, a gente não usa nenhum tipo de tempero para fazer a introdução alimentar. Os temperos só vão poder ser inseridos na alimentação efetivamente dessa criança a partir de um ano e meio, tá? Porque aí essa criança já vai começar mesmo a se alimentar com a refeição da casa, mas aí a gente já conseguiu estabelecer o paladar dessa criança, tá? Depois que eu conseguir introduzir todos os tubérculos, aí é o momento de eu introduzir o grupo B, né? Os vegetais do grupo B, tá? Eles podem ser introduzidos juntos com os tubérculos. Depois que essa criança tiver alinhadinha, comendo bem os tubérculos com o vegetal B, eu vou introduzir o feijão e as proteínas, tá? O feijão inicialmente, qual é a nossa indicação? Somente fazer remolho, então a gente pede, né, que as mamães façam um remolho de dois dias, porque como o feijão tem a geração de gases, né, da rafinose e a estaquiose, que são efeitos antinutricionais e que incomodam muito a nível intestinal, isso pode ser um problema, né, pode ser um transtorno para essa criança. Então a gente pede só que ela faça um molho e um remolho, trocar a água pelo menos três vezes, pode ser feito num dia anterior ou uns dois dias antes, tá? Do cozimento do feijão, ok? E com relação às proteínas, a indicação é que a gente começa com as proteínas brancas, né, porque elas têm uma composição mais fácil de ser hidrolisada, de ser quebrada a nível intestinal, então normalmente a gente vai começar com filé de peixe ou com o filé de frango, tá? O ovo já pode ser introduzido a partir do décimo mês da criança, tá? A partir do décimo mês a gente já pode introduzir o ovo. A carne vermelha, depois que tiver bem estabelecido, né, a carne branca, já tiver aí alguns dias ofertado filé de frango, filé de peixe, com 15 dias já dessa oferta, a gente já pode introduzir a carne vermelha. As únicas carnes que a gente vai demorar um pouco mais para introduzir são a carne, é a carne suína, né, por conta do processo de cozimento, só porque a gente sabe que precisa ser um processo bem feito, o cozimento precisa ser bem efetivo, por causa do risco das parasitoses, né, principalmente para um um trato digestório que ainda não está bem estabelecido, que é o caso das crianças, tá? E os frutos do mar que a gente só tem indicação de fazer o consumo, né, que as crianças façam consumo só após os dois anos de idade, né, que aí é o caso de camarão, né, de lagosta, mas aí a indicação é que seja só acima dos dois anos. Não sendo isso, a gente vai introduzir tudo aí nesse primeiro ano de vida aí dessa criança, tá bom? O alimento não deve ser batido, né, só amassado. A partir do nono mês, essa criança já precisa estar com o pratinho dela formado lá, né, com o carboidrato, com a porção proteica e com o feijão, né, que normalmente é feijão que a gente dá como oferta de legume nós, tá? Com relação aos cereais, a maioria dos guias diz que a gente já pode introduzir o arroz aí a partir do nono, décimo mês. Experiência profissional e experiência materna. Não acho vale me introduzir o arroz tão cedo, porque o arroz é extremamente arriscado para engasgo, tá? por conta do grão ser pequeno e muito escorregadio, essa criança ainda não tem um processo de deglutição tão findado, tão firmado assim, capaz de fazer uma boa deglutição do caroço de arroz, tá? Então, acontecem muitos casos de criança engasgar. Então, a minha indicação é que a partir do nono, décimo mês, a gente pode introduzir macarrão, tá? Como cereal. Porque o macarrão é fiozinho, fácil de ser feito a deglutição, ele é muito mais escorregadio. O negócio do arroz é por ser muito pequeno mesmo, um carocinho pequeno e que tem muita facilidade de tomar um caminho errado durante o processo de deglutição e aí gerar o engasgo, tá? A gente indica que pode ser feito o consumo de suco, né? O suco da fruta depois da refeição, esperando por volta de 20 a 30 minutos. É interessante utilizar, principalmente uma fruta física, porque aí a gente melhora a absorção do ferro. Obviamente, a gente tem que respeitar a capacidade gástrica da criança, né? Se ela vai conseguir receber esse líquido depois da oferta alimentar que ela teve. Evitar, né? A troca das refeições por bebidas lácteas, porque a gente sabe que o sítio absortivo é o mesmo e aí isso pode gerar processo de anemia, de descalcificação óssea. Lembrar de não ter sobremesas feitas a partir de bases lácteas, né? Porque isso acontece muito, né? As mães, às vezes, dão um pudimzinho, um flam, depois do almoço, porque eu tenho o mesmo problema, né? É cálcio brigando com ferro e o cálcio sempre vence porque a molécula é maior, tá? Evitar, obviamente, açúcar, café, enlatados, embutidos, frituras, refrigerantes. O que a gente puder evitar de industrializados, né? Nesse início é fundamental. Usar, obviamente, o sal com muita moderação. Como eu já falei, a gente só vai começar a temperar a partir de lá um ano e meio, né? Um ano e quatro, um ano e três meses. E após os doze meses, a gente já pode começar a estimular, né? Começar a desenvolver essa autonomia dessa criança pra começar a se alimentar sozinha, tá? Tudo bem, gente? Ok? Tudo bem. Só fico apavorado. Como que você consegue guardar isso na sua cabeça? Gente, mas eu tô lendo no slide. Vocês não estão vendo o que eu tô lendo? Ah, mas tem muita coisa. Você fala muita coisa. Mas vocês vão guardar também. Vocês podem ter certeza que vão. É porque nesse início a gente recebe muita informação, mas depois vocês vão setorizando as coisas que vocês querem aprender. Você atende muita criança? Eu atendo muita criança. Eu atendo e eu gosto muito de fazer introdução alimentar. Eu acho muito bacana. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue ajudar a humanidade mesmo, entendeu? Porque aquela criança que é bem estabelecida alimentarmente não vai ser um adulto que vai precisar se reeducar alimentarmente, entendeu? Sim. Começar uma mês que vem. Vai? Aham. Lá com a sua pequenininha? Aham. Vamos embora. Se precisar de ajuda eu tô aqui. Tá, show. Me grita lá no ar. Vamos embora. E aí, conforme todo esse amadurecimento vai acontecendo, a gente vai tendo taxa de crescimento acontecendo, a progressão de toda a parte de amadurecimento e desenvolvimento motor, né, neurológico. E aí, com isso, a gente vai tendo uma lentificação de taxa de crescimento, né? Essa criança não tem mais aquela aceleração de crescimento como ela tinha nessa fase de primeiro ano de vida, né? Nos primeiros 12 meses. E aí, quando eu tenho desaceleração de taxa de crescimento, obviamente, o meu organismo entende e sinaliza que eu não tenho mais tanta necessidade de oferta energética assim, né? E isso é, óbvio, é um mecanismo compensatório. Ele precisa fazer isso porque se eu faço uma hiperestimulação eu tô tendo oferta energética que não vai ser utilizada. e não tem porquê isso vai acabar sendo armazenado gerando, né? Cultura sem necessidade. Então, o próprio organismo começa a sinalizar isso. E aí, dessa forma, a própria criança começa a ficar menos interessada, né? Ela não tem mais a mesma abordagem que ela tinha pela alimentação porque antes, como ela não conhecia muito bem os alimentos, ela se alimentava daquilo que era ofertado pra ela sem questionar, né? Agora, ela já se torna mais questionadora, ela quer saber o que que ela tá comendo, o que que faz parte da alimentação dela e é importante que a gente discrimine, que a gente fale pra essa criança o que que ela tá comendo, tá? E elas começam a ter escolhas, preferências, isso é normal, isso vai acontecer e não significa que você não fez uma boa introdução, que você não gerou um bom desenvolvimento de paladar, não, só significa que ela vai gerar suas próprias preferências, qual é o ponto positivo? Quanto maior foi a variedade que eu consegui introduzir, maior também vai ser a variedade das preferências dela, né? O interesse, né, alimentar de alimentos dela vai ser maior também, com maior variedade, porque eu tive uma maior variedade sendo apresentada pra essa criança, tá? Então, lá entre os 9, 18 meses, eu costumo ter uma diminuição da ingestão dessa criança com relação à comida, não só a parte láctea, mas também com relação à comida, porque elas vão começar a se interessar pelo que que elas estão comendo, elas querem saber o quanto elas estão comendo, e isso tem uma relação direta com a diminuição da taxa de crescimento desse organismo. A infância, todo o período da infância vai passar por essas curvas de crescimento, momentos em que a criança faz estirão, ou seja, dá saltos de crescimento e momentos em que esse crescimento desacelera, né, diminui. E nesses momentos de desaceleração de crescimento, normalmente o organismo vai sinalizar que ela não precisa ter aquela ingesta total de energia. E aí, muitas das vezes é um momento de enlouquecer os pais, porque ele acha que a criança está inapetente, não está sentindo vontade de comer, né, não tem, está perdendo o gosto pela alimentação, não quer mais fazer a refeição que ele fazia antes, e não é isso, é só porque ele está num momento de desaceleração de crescimento, tem que dar o tempo da criança, né, porque o próprio organismo dela está fazendo a balança da regulação, ele vai fazer com que a criança indira somente aquilo que é realmente necessário, tá, como o organismo entende que a criança ainda não está neurologicamente apta a escolher e saber seus mecanismos totais de saciedade, de fome, ele vai sinalizando de outras formas e essa criança fica um pouco, né, se alimenta um pouco menos, não quer mais aquele prato de refeição que ela comia antes, isso é normal, e isso tende a voltar a acontecer, né, ela voltar a se alimentar de novo e voltar e diminuir de novo a alimentação, e isso vai acontecer ao longo de toda a infância, principalmente ali até os sete, oito anos de idade da criança vão ter esses picos e vão acontecer esses momentos de fluência, momentos que ela se alimenta muito bem, momentos que ela não se alimenta tão bem, porque são as fases de desaceleração de crescimento, tá? E aí, como eu já havia pontuado, uma das coisas mais importantes também que são desenvolvidas e geradas aí nesse processo de introdução alimentar é a questão da formação do hábito alimentar, né? Nesse momento é crucial e fundamental que eu entenda que eu estou apresentando para essa criança o que é comida, o que é alimento, né, qual é o sabor de cada um deles. Então, dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, né, fazer variedade alimentar, fazer essa introdução, esse comecinho é muito enjoadinho, né, você tem que fazer uma raiz por dia, né, e voltar e fazer todo esse esqueminha, a gente sabe que dá trabalho, mas a gente tem que lembrar, né, a gente tem que estar com isso em mente e lembrar que eu estou formando o paladar daquela criança, eu estou formando as prioridades alimentares daquela criança ali naquele momento, né, então eu preciso o máximo possível tentar introduzir a maior variedade alimentar nessa fase, porque se eu consigo introduzir o máximo possível de variedade, é mais fácil, né, de eu desenvolver uma criança que tenha uma alimentação adequada e balanceada, tá, como eu já havia pontuado, a gente sabe que os hábitos eles vão ter, que os sabores, né, o paladar, ele vai ter muita influência genética e, obviamente, as influências ambientais, o meio que cercam essa criança vão influenciá-la diretamente na escolha alimentar dessa criança, né, então a gente sabe que criar esse comportamento alimentar é algo realmente muito difícil, é desafiador para os profissionais de saúde e é desafiador para as famílias também, né, é um momento que realmente precisa ter tempo, né, ter paciência, mas entender a importância daquele momento, né, o que a gente está gerando, o que a gente está buscando como resposta futura daquele momento que a gente está fazendo ali a introdução desse alimento, tá? Só como exemplo, eu trouxe aqui um dos receptores que já foram estudados, a gente tem um receptor celular que tem esse apelidozinho aí de próprio que alguns indivíduos têm e outros indivíduos não têm, são receptores celulares linguais, tá? Fazem parte do nosso tecido lingual e aí tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm esse sítio, né, esse receptor ali. E aí um estudo que foi feito verificou, por exemplo, que crianças que são sensíveis à própria, né, não gostavam do espinafre cru quando comparados com crianças não sensíveis. Ou seja, as crianças que, né, as crianças ainda não sabiam definir muito bem, mas isso foi estudado depois na fase adulta e viu que os adultos, né, que aqueles que eram sensíveis não sentiam um gosto amargo daquela espinafre. E aqueles que não, né, que não eram sensíveis apresentavam esse sabor amargo, achavam que o espinafre estava realmente muito amargo. Então, a gente tem essa relação também com a genética, né, dessa predisposição para sentir o sabor, para gostar ou para não gostar daquele alimento, porque esses receptores celulares podem melhorar, né, otimizar ou não o paladar daquele alimento para a gente, tá? Isso faz com que a gente tenha sensibilidades diferentes para cada sabor, tá? E aí, o que se viu é que existe uma influência direta também para a aceitação dessas crianças referente àqueles sabores já conhecidos quando elas tinham lá dois, três meses de vida. Ou seja, sabores presentes no leite materno também ficavam armazenados no subconsciente dessas crianças e tinham uma melhor aceitação quando foram introduzidos lá na fase da introdução alimentar. Então, uma mãe que tem uma alimentação mais variada durante o processo de lactação consegue ofertar para essa criança sabores diferentes nesse leite, né, que vão ficar marcados no subconsciente dessa criança e que vão ajudar na interpretação, né, do sabor dessa criança lá na fase de introdução alimentar, certo? Alguns estudos mais recentes também apontaram que algumas experiências, né, de sabor que essas crianças tiveram ainda na fase fetal, na fase uterina, também tem uma relação no gosto ou na aversão dessas crianças aqui na fase de introdução alimentar, tá? mas aí são estudos muito mais detalhados, né, com muitas outras características mais específicas. Mas o que que é importante ressaltar disso? Que aquela mãe que durante a fase de gestação e durante a fase de lactação tem, consegue ter uma alimentação equilibrada e balanceada, né, variada, consegue apresentar uma gama maior de sabores para essas crianças e que pode influenciar diretamente nas escolhas da introdução alimentar dessas crianças, tá? As crianças naturalmente têm a preferência pelo sabor doce, né, mas a gente pode modificar essa preferência ainda cedo, né, ainda precoce, por isso é fundamental a não utilização do açúcar o máximo possível dessas crianças. Hoje a nossa recomendação é que o açúcar só seja introduzido a partir dos dois anos de idade, mas a nossa maior vontade é que na verdade esse açúcar só seja introduzido após os cinco anos de vida dessa criança. É difícil, é quase impossível, mas algumas mães conseguem, tá? Mas a indicação de base é que a introdução seja feita só mesmo a partir dos dois anos, tá? Aquele alimento que essa criança experimenta sem o açúcar, esse consumo vai continuar da mesma forma, mesmo depois que a gente introduziu o açúcar. Agora, aquele alimento que a gente introduz com açúcar, essa criança nunca vai consumir esse alimento sem a presença do açúcar, tá? Então, tá aí a diferença de quando a gente usa algo para temperar, vamos dizer assim, aquele alimento que a gente está ofertando para essa criança. o uso posterior desse açúcar depois não vai interferir no paladar dessa criança, ela vai consumir aquele alimento com ou sem açúcar, tá? Agora, se eu ofertar com açúcar no primeiro contato que essa criança teve, não tem jeito, eu nunca mais vou conseguir fazer essa criança comer aquele alimento sem a presença do açúcar, tá? É importante a gente lembrar que o estabelecimento do paladar só acontece até os cinco anos de idade dessa criança, então a gente tem até os cinco anos de idade para formar esses hábitos alimentares referentes ao paladar, tá? Ah, mas tem crianças que não se alimentam de nada, né? Que não comem, se alimentam muito mal, mas que quando chegam na fase adulta, comem bem, comem salada, comem as verduras? Sim, porque quando a gente entra na fase adulta, a gente consome isso porque a gente entende a importância de consumir isso. Qual é a grande diferença daquela criança que eu consegui gerar o paladar dela antes dos cinco anos de idade? Ela sente prazer ao se alimentar com aquilo, porque ela sente efetivamente o paladar daquele alimento, tá? E aqueles adultos que não tiveram essa introdução, eles podem até começar a gostar por causa de necessidade, porque ele sabe que ele tem que consumir aquilo, mas ele nunca vai sentir o real sabor, porque ele não teve a introdução durante a fase que essa introdução era desenvolvida nesse organismo, tá? açúcar só após os dois anos de vida, né? Vale ressaltar, vale bater nessa tecla, não tem a menor necessidade de uma criança com menos de dois anos consumir açúcar, a criança não pede porque ela não conhece, ela não sabe o que que é, óbvio que ela não pode ser estimulada, né? Como a gente já falou, formação de hábitos alimentares tem influência direta com genética e com fatores ambientais, então o que cerca essa criança obviamente vai estimulá-la, então se ela não tem o estímulo ao seu redor, né? No seu ambiente, ela não vai sentir falta, ela não vai sentir necessidade, ela não vai pedir, ela não conhece, ela não sabe o que é, tá? E não tem a menor necessidade, tá? A maioria dos estudos, né? Dos principais guidelines, dos mais comprometidos, tanto europeu como americano, já confrontam dados de crianças que utilizaram açúcar antes dos dois anos e que são adultos com sobrepeso, com obesidade e com algumas comorbidades associadas, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, tá? É... E aí, só pra fechar, né? esse processo, essa fase de formação de hábito e de introdução alimentar, é fundamental que a gente entenda que os estímulos, né? Ao redor dessa criança precisam ser estímulos bons, né? Estímulos que criam o melhor ambiente durante esse processo de alimentação, né? Esse momento da alimentação precisa ser algo prazeroso pra essa criança, ela precisa entender que aquilo é vital, é importante, é um momento que ela vai ter que ter pra sempre na vida dela, mas que precisa ser prazeroso, que precisa ser bom, que ela precisa entender que é um processo e prazeroso, tá? Então, por isso, pontos-chave importantíssimos para a qualidade de uma boa introdução alimentar. Esse primeiro item é o fundamental, o pai e a mãe têm que comer a mesma coisa que o filho que tá comendo, tá? É óbvio que eu não estou falando de um bebezinho de seis meses e sete de oito meses, estou falando de uma criança de um ano e meio e dois anos. Não adianta você sentar na mesa e o seu prato ter batata frita com bife e o dele uma salada com o arroz, feijão e a comida dele, tá? Crianças se desenvolvem através de exemplos e os exemplos precisam estar ao seu redor. Ela não consegue entender e é óbvio, né? Nem eu, nem ninguém vai conseguir entender o porquê que o prato do pai e da mãe está diferente do dela, com opções e ingredientes alimentares diferentes do dela, tá? Então, não adianta... Oi? Isso acontece muito comigo porque lá no meu serviço... Vai acontecer com todo mundo, todos os nutricionistas que estão se formando aqui nessa turma vão ver isso, tá? Lá no meu serviço põe a comida toda sobre a mesa e tudo mais e a neném só come se ela me vê arrumando a comida dela pegando na mesa. Se ela vê que eu peguei na cozinha, ela fica olhando o prato, ela demora a comer... Ela fica toda assim, tipo, o que é isso? Por que você não pegou na mesa? É onde a gente encontra o primeiro problema quando a gente está acompanhando a introdução alimentar, tá? A primeira coisa, quando a mãe chega e senta e fala, ah, mas eu não estou conseguindo, ele não quer comer nada, você pode perguntar, você está comendo a mesma coisa que ele? Na mesma hora, ela vai ficar vermelha, vai falar, ah, eu até como, mas meu marido, porque ela sempre vai jogar a culpa no outro, é óbvio, né? Porque ela que está de frente ali, o outro não está, então a gente joga a culpa sempre no outro. Ou o pai joga na mãe, ou a mãe joga no outro. Não come, mas o pai não come, o pai come outra coisa. Não adianta, tá? A gente precisa criar aquele ambiente, a criança precisa criar a rotina alimentar de sentar a mesa junto com a família e todo mundo tem que comer a mesma coisa, tá? Ela não consegue entender essa diferença do porquê que um está comendo uma coisa e ela está comendo outra, tá? Refeição tem que ter horário, né? Já frisei, já martelei essa tecla, tanto pela rotina da criança, como também pelo, pela, né, o desenvolvimento metabólico dessa criança, tá? A criança também aprende com mais facilidade quando ela tem rotina, assimilação cerebral é mais fácil. E a alimentação, ela precisa ser um momento calmo, certo? Isso é muito difícil para nós atualmente, para as famílias brasileiras, para o nosso cotidiano. Normalmente, a maioria das famílias só se encontra na hora da, né, da refeição e normalmente é o momento que eles esperam para discutir os problemas, para falar das contas, né, para falar de alguma coisa que tem que fazer no outro dia. Enfim, acaba tornando aquele momento da alimentação um momento ali de discussão dos problemas de dia, né, da rotina e aquele ambiente não fica mais um ambiente prazeroso, um ambiente natural, né, e essa criança não se sente harmônica ali naquele ambiente, tá? Então, é fundamental que o momento da refeição seja um momento calmo, né, num ambiente calmo, sem televisão, né, sem nenhum tipo de estímulo visual ou sonoro que possa tirar a atenção dessa criança para o momento da alimentação. E outra coisa fundamental é a alimentação nunca pode estar associada nem com castigo nem com resumpeço, né? Come esse pratinho, filho, que mamãe vai te dar depois um pirulito, come isso, que mamãe vai te dar depois, não, não pode ser feito como moeda de troca, tá? A criança precisa se alimentar, ela tem que entender que a alimentação é algo vital para ela, ela precisa fazer aquilo, como todo mundo da casa está fazendo, tá? Então, ela não precisa ser obrigada a fazer aquilo, tá? Ah, mas se a criança não quer comer, ela tá fazendo bia, deixa ela sem comer. Criança não vai morrer de fome, tá? Não quer comer, filho, nós vamos guardar seu pratinho, na hora que você quiser comer, você pede à mamãe que a gente vai esquentar comidinha e você vai comer, tá? Essa é a abordagem. Ah, mas mães que trocam, ah, não quer comer, então vamos te dar uma vitamina, uma mamadeirinha, não adianta, a criança nunca vai querer trocar a mamadeira que ela tanto ama por um prato de comida, tá? Porque a mamadeira é algo que ela reconhece, é algo de afeto dela, então ela não vai querer trocar, tá? Então as trocas, os castigos e as recompensas não podem acontecer. A criança precisa desenvolver, né, a rotina alimentar e entender que aquilo é algo que faz parte da vida dela e fará parte da vida dela, né, ao longo aí da existência dela, ok? Para fechar, eu trouxe uma pirâmide, essa pirâmide aí já é a pirâmide atualizada, tá? Então a gente já tem lá no topo a ingesta de água e ao redor as atividades físicas já direcionadas às crianças. Essa pirâmide aí é para a partir de dois anos, tá? Então ela já é mais voltada para a área, né, da infância, saindo já dessa parte de primeira infância que vai ser o tema da nossa próxima aula. Mas já para vocês irem se ambientando de quais são os principais alimentos, né, o que tem que fazer parte na alimentação aí dessas crianças. Ok, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Tudo certo. Tudo certo, Ivan? Só quando eu for consultar alguém eu te pergunto. Não, é tranquilo. Tudo bem? É. Hoje foi bom porque é uma aulinha bem didática, bem dando passo a passo mesmo para vocês, né? Como a gente já tinha pontuado toda a parte mesmo de oferta, eu quis só mostrar mesmo como é que a gente faz essa transição, né, essa introdução. Porque eu acho muito importante que vocês saibam. E isso é uma coisa que faz parte até do cotidiano de vocês mesmo. mesmo que vocês não fossem profissionais da área de nutrição. Que é importante saber. Show? Beleza. Todo mundo ok, gente? Cris, Dani, Marcela, Gabi? Tudo ok aqui, Cris, também. Tudo ok, Cris? Tudo certo, Gabi? Então, tá. Então, tem a nossa atividade, né, que eu já deixei lá no grupo. O esquema é o mesmo, vocês respondem, né, que aí já gera automático aí para mim, tá bom? Hoje eu botei uma perguntinha discursiva, fácil. Só quero um passo a passo, uma orientaçãozinha rápida de como que seria uma mãe que está buscando vocês aí, pedindo como que ela deve introduzir a alimentação do bebezinho dela de seis meses, tá? Então, só aquela orientaçãozinha, passo a passo, basiquinho do que vocês vão indicar para essa mãe, tá ok? Estou por aqui, se tiver alguma dúvida, me grita aí. Carol, tá ok. Até às dez, Carol, ou pode mais um pouquinho? Não, pode mais. Eu vou ficar aqui na sala até nove...